Nós estamos aqui próximos da Avenida Nações Norte, onde não tem saída da Rua Francisco Medina Rubio, aqui atrás, com a José Barro, na quadra 5, onde nós estamos. O vereador Marcelo Afonso fala conosco dessa necessidade dos moradores que vêm aqui, por onde eles acabam indo hoje para poder retornar para a Avenida. Exatamente, Nelson. Aqui é a Rua Antiga José Barro, que é a marginal hoje da Nações Norte. Como você disse, ali é a Francisco Medina Rubio, é a última rua aqui do Jardim Godói, e depois tem algumas ruas aqui, logo aqui na frente, que já faz parte do Santo Cecília. Então, a reclamação dos moradores aqui, quando implantou a marginal, logo lá na frente, para elas estarem retornando para o centro da cidade, eles têm que chegarem até na Vila Garcia para fazer o retorno na Nações Norte, porque a Nações Norte também já foi projetada com os retornos muito ruins.